O que faz o analista de marketing digital? Se você pretende ser um analista de marketing digital, você precisa entender o que você vai fazer enquanto analista. Antes de começar a falar, só lembrando, a gente tem um treinamento completo de analista de marketing digital, onde você aprende tudo sobre como trabalhar com sucesso dentro dessa profissão. São mais de 100 horas de conteúdo para você se tornar um analista de marketing digital de sucesso. O link está aqui na descrição. É só clicar lá que você vai ter todos os detalhes. Bom, o que faz então um analista de marketing digital? Ele é quem cuida de campanhas, principalmente de campanhas, o tráfego, tráfego pago. Colocar dinheiro para que as pessoas saiam do ponto A para o ponto B. Então vou fazer anúncios lá no Instagram. Colocar dinheiro no Instagram para que as pessoas vejam os meus anúncios no Instagram e sejam direcionados ou para o meu site, ou para o meu perfil no Instagram, ou para o meu WhatsApp, enfim, para um ponto de interesse, para um local de interesse para o cliente, para a empresa que a gente está trabalhando. Ajuda a ganhar mais relevância na internet e também a melhorar a taxa de conversão. Quando a gente fala de taxa de conversão? Quando a gente fala de conversão, nós estamos falando da ação que a gente quer que o usuário faça. A gente às vezes quer que o usuário faça uma compra, quer que o usuário preencha um formulário, quer que o usuário clique para ligar, quer que o usuário clique no botão do WhatsApp, quer que o usuário assista um vídeo. Então quando você faz um trabalho de campanha, trabalho de marketing digital, você quer, como fundamento, como fundamento final, que a pessoa entre em algum local e execute a ação que você espera que ela execute. E através do trabalho do analista de margem digital, você vai ver o que está dando certo, o que está dando errado, você vai fazer as análises e vai potenciar aquilo que historicamente tem dado bom desempenho. Essa é a ideia de trabalhar com otimização, trabalhar analisando as campanhas e focando no que dá resultado. Com isso, você aumenta a porcentagem de conversões, ou seja, melhora a sua taxa de conversão. Então, trabalha também com as redes sociais, trabalha também com criação de conteúdo para as redes sociais, para o blog e tudo mais. Estratégias de SEO, importantíssimo, porque o analista de margem digital, diferente do gestor de tráfego pago, ele não vive só de tráfego pago, ele não vive só de anúncios. Ele também trabalha com geração de conteúdo, e nessa geração de conteúdo ele precisa entender o que o Google acha certo. E o que o Google acha certo está dentro das estratégias de SEO, Search Engine Optimization. Então, você precisa entender o que o Google acha certo para colocar os resultados, os seus conteúdos, nas primeiras páginas do Google. E, claro, você precisa entender de mensuração de resultado, de analisar o que está dando certo, de analisar o que está dando errado. Uma série de ferramentas, e talvez a principal nesse sentido seja o Google Analytics. Ou seja, você precisa entender de Web Analytics e também de Google Analytics para se tornar um bom analista de margem digital. Lembrando que o nosso treinamento ensina tudo isso. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, clica aqui em gostei, e também se inscreva em nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Eu sou o Lucas Cruz, fico por aqui, e te vejo nos próximos vídeos. Obrigado.